Música Quais são as fontes que te alimentam, que te sustentam? Aonde você procura socorro, aonde você procura ajuda, quando você necessita? O tema da nossa mensagem de hoje é as fontes de Deus E eu queria dizer pra você, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga Você que está me assistindo agora em todo o Brasil e especialmente você de Uberlândia Que Deus, ele tem todas as fontes que eu e você necessitamos Todas as fontes que vão nos suprir Quando nós falamos de fonte, nós falamos de água Nós falamos daquilo que mata a nossa sede Imagina aí aquele dia de calor extremo Que você está sedento e você chega e pega um copo de água geladinho E você toma aquela água e aquilo traz um alívio dentro de você E sabe, quando a gente está lutando com alguma enfermidade Quando a gente tem alguma pessoa enferma na família Um filho ou alguém querido, enfim Quando a gente está passando por um momento de sequidão financeira Desemprego, o salário não está dando Quando a gente está passando por um momento de desarmonia no lar O relacionamento conjugal está difícil O relacionamento com o filho Então, nesses momentos, nesses momentos difíceis Que são momentos de impasse São momentos que a nossa fé, a nossa esperança Muitas vezes, ela é confrontada E para onde nós vamos correr? Quem vai nos ajudar nessas horas? E eu quero dizer para você Deus está pronto para te ajudar Deus tem todos os recursos para te abençoar Para ajudar você nas suas lutas diárias Nas suas dificuldades, nos seus momentos de aperto Eu não sei qual é o seu momento hoje Mas eu sei te dizer Tenho toda a convicção E eu vou dizer para você que Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades E é isso que nós estamos falando no nosso programa Nós estamos falando sobre as fontes de Deus As fontes que vão me suprir Que vão suprir você Que vão suprir a sua casa Que vão suprir a sua família Pois bem Eu convido você a permanecer conosco Ficar aí firme conosco Você vai ter nossas chamadas Você vai ter essa palavra E depois eu volto para a gente orar Colocarmos a nossa vida diante de Deus Não tem nenhuma necessidade Que não se resolva com uma oração Olha, a nossa necessidade E a solução da nossa necessidade Talvez seja apenas a disposição De fazermos uma oração séria, honesta Uma oração esperançosa Direcionada para aquele que pode tudo Para aquele que pode todas as coisas Que é o Senhor Jesus Então, meu querido, minha querida Fique aí conosco Veja essa palavra E daqui a pouco eu volto Para a gente ter um momento de oração Até daqui a pouco Deus tem fontes Maravilhosas As fontes de Deus Deus quer que essas fontes Rebentem nos vales E abençoe a sua vida E abençoe a sua casa Ele quer que as fontes dele Jorrem na sua vida Fluam na tua vida Se você acredita que Deus quer isso Para você, diga amém O diabo não gosta disso E o que o diabo faz? Ele te confunde O diabo vem para nos confundir Ele joga areia Ele tenta entupir a fonte Ele tenta bloquear Ele joga lixo Ele quer bloquear a nossa vida Porque ele quer nos tirar Da posição Que Deus tem para nós Que é uma posição de alegria De bênção E de vitória A posição que Deus quer te colocar É uma posição de bênção Deuteronômio 28 Versículo 13 Diz que o lugar que Deus tem para nós É um lugar de nós sermos cabeça E não cauda Essa é a bênção de Deus Está lá em Deuteronômio 28, 13 Deus nos chama para sermos cabeça E não cauda Então, todas as fontes de Deus Precisam ser desentulhadas Na nossa vida, meu irmão Na sua vida As fontes de Deus Tem que jorrar na tua vida No nome de Jesus Tome posse dessa palavra para você Diga aí As fontes de Deus Vão jorrar na minha vida Porque eu fui chamado Para ser cabeça e não cauda A promessa de Deuteronômio Está em vigor ainda Porque Jesus cumpriu Jesus cumpriu na cruz O direito De nós termos acesso A todas as promessas Do Velho Testamento Jesus conquistou isso para nós No nome de Jesus Isso é o que Deus tem para nós Amém ou não? Isso é plenitude Nós estamos falando de plenitude Nesse mês de outubro Ser cabeça É entrar na plenitude de Deus Diga assim Eu vou entrar Na plenitude de Deus Para a minha vida Então é isso que Deus tem para nós Nós não vamos permitir Que o diabo se levante contra nós E prevaleça Nós não podemos impedir Que ele se levante contra nós Não podemos Ele vai se levantar Ele tem se levantado E ele vai continuar se levantando Mas nós podemos resistir Ao diabo E ele vai fugir de nós Amém ou não? Em Deuteronômio 28 Também No versículo 7 Diz que o inimigo Ele vem contra nós Por um caminho Mas ele foge Por sete caminhos O inimigo vem contra você Por um caminho Mas você vai pôr ele Para correr por sete Ele vai sair correndo Por causa da unção De Deus Que está na tua vida Você precisa utilizar A unção de guerreiro Você precisa se levantar Em nome de Jesus Você precisa aprender As batalhas espirituais Esse período de jejum Agora querido É um período Para você exercitar Ser um guerreiro No reino de Deus Não é fácil Não é fácil Jejuar Não é fácil Estar numa batalha espiritual Não é fácil Exige de nós Exige Exige do nosso físico Exige das nossas emoções Exige do nosso espírito Mas querido Nós podemos Você pode Né? Em nome de Jesus E você vai vencer O inimigo No nome do Senhor Amém? Tem uma outra promessa Em Isaías 54 Que eu quero ler para você Versículo 17 Maravilhosa Maravilhosa Isaías 54, 17 Diz assim Olha Toda arma forjada Contra ti Não prosperará Você toma posse Dessa palavra? Toda arma Que o inimigo Lançar Forjar Contra a tua vida Não vai prosperar Toda língua Que ousar Contra ti Em juízo Tu a condenarás Esta é a herança Dos servos do Senhor E o seu direito Que de mim procede Diz o Senhor Nosso Deus Amém O inimigo se levanta Sim O inimigo vem por um caminho Sim Mas ele vai sair por sete A arma que ele Presparar contra você Não vai prevalecer Não vai prevalecer Contra você A herança de Deus É que você Você vai anular Essa arma A arma do inimigo É a arma da mentira É a arma do terrorismo É a arma do engano Você vai prevalecer Contra todas as artimanhas De Satanás Você não vai aceitar As artimanhas De Satanás No nome de Jesus Amém ou não? Eu quero que você Entenda Eu quero que você Determine E que você declare Nessa noite Neste dia Em nome de Jesus Que o inimigo Que tem se levantado Contra a sua vida Para entulhar As suas fontes As fontes que Deus Já te deu E que ele entulhou E as fontes que Deus Ainda quer fazer Jorrar na tua vida E que ele está bloqueando Ele não vai prevalecer Contra a tua vida Ele não vai prevalecer Diga assim As fontes de Deus Para mim Todas as fontes de Deus Para a minha vida Vão jorrar Todas as minhas fontes Estão em Deus E todas elas Vão jorrar Abundantemente Em nome de Jesus Dê um aplauso Para o Senhor Bem forte Glória a Deus Querido Se você viu A atitude de Isaac Aqui no capítulo 26 De Gênesis Isaac Ele chegou e viu Que as fontes Que o pai abriu Estavam entulhadas Mas ele entendeu Entendeu isso Que nós estamos falando Para você E o que ele fez Ele perseverou Ele abriu de novo Aquelas fontes Ele abriu Os inimigos vieram E contenderam com ele E fecharam Ele abriu outra O inimigo veio Contenderam e fechou Ele abriu outra Ele não parou Ele lutou Ele foi em frente Até que ele Fez as fontes de Deus Jorrarem na sua vida Para abençoar A sua vida E para abençoar A sua casa No nome de Jesus Ele recuperou O espaço Que era dele Por direito Que lhe pertencia Por direito Ele tomou De volta Ele tomou De volta Da mão Do inimigo Ele não aceitou Aquela situação Por isso Eu quero te dizer Nessa noite Não aceite O inimigo Entulhar Os seus poços Não deixe O inimigo Prevalecer Levante E lute E você vai Prevalecer Contra o inimigo Que tem se levantado Contra a tua vida No nome de Jesus Você está lutando Com enfermidade Então você vai declarar A derrota Dessa enfermidade E vai declarar Sobre mim Eu declaro Jorrando A fonte Da saúde Da cura Do milagre Na área da saúde No nome de Jesus Se o seu problema É na área financeira Você vai chamar A existência O jorrar Da fonte De prosperidade De Deus Na tua vida Se o seu problema Tem sido O seu casamento Então você vai chamar O cônjuge Vão dar as mãos Juntos E vão orar E chamar a existência Que a fonte Da bênção Conjugal Flua Na tua vida No teu casamento No nome De Jesus Você não vai deixar Nenhuma fonte Entulhada Você vai lutar Em nome De Jesus Amém querido? Essa é a atitude Do servo de Deus Então Isaac Perseverou Isaac cavou um poço Cavou outro Cavou outro Ele foi Determinado Porque ele queria Ele acreditava Que Deus Tinha fontes Para ele E você precisa acreditar Que Deus tem fontes Para você também Fala para o seu vizinho Você acredita Que Deus tem fontes Para você meu irmão? Amém? Fala assim Então persevera No nome de Jesus Isaac teve uma experiência Maravilhosa Olha aqui comigo Gênesis 26 Que a gente está Depois que ele Cava o poço No versículo 22 E ali Não contenderam mais A bênção de Deus Veio Jorrou A bênção de Deus Na vida dele Verso 23 Diz que ele Dali Ele subiu Para Berseba Então ele foi Para um outro local Na mesma noite Li apareceu O Senhor Quantos querem Que Deus apareça Na sua vida Na mesma noite Querido Quando você Se determina Quando você luta Quando você Não aceita O inimigo prevalecer Na sua vida Deus vê a sua coragem Deus vê a tua determinação E aí Ele está ali com você Depois que você Vence tudo Ele vem Ele vem para você Naquela noite Ele apareceu o Senhor E disse Isaac Eu sou o Deus De Abraão Teu pai Não temas Porque eu sou Contigo Abençoar-te Ei E multiplicarei A tua descendência Por amor De Abraão Meu servo Então Levantou Isaac Ali Um altar E tendo invocado O nome do Senhor Armou A sua tenda E os servos De Isaac Abriram ali Um outro poço Diga uma glória a Deus Querido Deus veio Deus se agradou Da atitude Deus se agradou Da posição de fé Que Isaac Determinou para a vida dele Se você Determina uma posição de fé Deus se agrada disso Querido Se você não cede Se você não recua Deus se agrada disso E Deus vem Deus vem Deus fala com você Deus te fortalece Deus abre Uma fonte nova Na tua vida Deus se agrada De você A alegria de Deus Transborda em você E Deus traz Revelações novas Deus trouxe Uma revelação nova Deus fortaleceu Ele e disse Olha Eu sou o Deus Do teu pai Eu vou te abençoar Grandemente E eu vou multiplicar A tua descendência Por amor Do teu pai Isaac Que coisa Que coisa maravilhosa É isso que Deus tem Para você querido Determine isso Para a sua vida Não abra mão disso Em nome de Jesus Amém ou não? Eu pergunto de novo Quais são as fontes Que estão entulhadas Na tua vida? Quais são as fontes? O que que você Já tinha conquistado Em Deus? E hoje Não está mais Na tua mão Lembra disso? Talvez você já está Lembrando de alguma coisa Né? Quais são essas fontes Que o inimigo entulhou E que precisam ser Reabertas Na tua vida? Qual milagre Deus te deu E você perdeu? Nosso bispo Bispo Rodovalho Ele diz algo Muito interessante Ele diz assim Quem sabe o que quer E está disposto A pagar o preço Para obtê-lo Já possui 95% Perfeito da sua bênção Não é maravilhoso isso? Então eu preciso saber O que que eu quero Isaac sabia o que que ele queria Isaac determinou Eu quero os poços Jorrando Eu preciso Da fonte de Deus Na minha vida E você tem que determinar Isso para você Eu preciso da fonte de Deus Na minha casa Eu preciso da fonte de Deus No meu negócio Na minha empresa Eu preciso da fonte de Deus Na minha vida espiritual Na minha vida emocional eu preciso da fonte de Deus, na minha casa, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, na vida da minha parentela, eu determino isso para a minha vida, eu quero as fontes de Deus, e eu vou atrás disso, em nome de Jesus, determinação, convicção, disposição de pagar o preço, isso é fundamental, para que a gente viva os milagres de Deus, na nossa vida, deixa eu te falar algo muito importante, o maior problema de Deus, não é fazer os milagres por nós, esse não é o problema de Deus, porque Deus é todo poderoso, Deus faz milagre, esse é o normal de Deus, mas, qual é o maior problema de Deus? Encontrar em nós, um coração persistente e constante, muitas vezes Deus olha para os seus filhos, e porquê que ficou, aquela grande multidão prostrada no deserto? Paulo disse lá em 1 Coríntios 10,4, porquê? Porque eles perderam o foco de Deus, e eles começaram a olhar para outras coisas, eles começaram a olhar para os deuses dos outros povos, eles esqueceram, que Deus quando tirou eles do Egito, tirou debaixo de sinais e milagres e maravilhas, Deus fez coisas extraordinárias, mas eles esqueceram, perderam o foco de Deus, e começaram a olhar para outros deuses, dos outros povos, o coração deles não ficou constante em Deus, o coração deles não ficou persistente em Deus, não ficou ali, convicto, Deus tem bênção para mim, Deus é a minha fonte, e eu não mudo isso, eu não aceito outra fonte, então o maior problema de Deus, é fazer a gente permanecer firme na presença dEle, e isso é algo que não é Deus que tem que fazer, é eu que tenho que determinar, é você que tem que determinar, eu vou ficar firme na presença de Deus, e ficar firme na presença de Deus querido, é partir para cima, é ter a atitude de guerreiro, de guerreiro apaixonado, que vai em busca daquilo que é seu, que vai em busca da herança de Deus na sua vida, amém ou não? Então, determine-se meu irmão, alcançar aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus, diga eu vou alcançar as fontes de Deus, que Ele tem para a minha vida, todas as fontes, isso é muito importante, não é? Às vezes nós nos confundimos quanto ao que queremos, tem gente que às vezes você pergunta, o que você quer? O que você quer que Deus faça para você? Ah, não sei, não sei, não sei, não, mas qual bênção que você está querendo que Deus faça? Não, qualquer bênção, Deus sabe, puxa vida, não é? Às vezes a pessoa não tem um alvo, não tem um objetivo, não tem um sonho que ela quer conquistar, querido, nós temos que estabelecer os nossos sonhos, aonde nós queremos chegar, isso é muito importante, amém? Outras vezes as pessoas até sabem o que querem, mas não estão dispostas a pagar o preço, não estão dispostas a terem paciência, a terem perseverança, a se esforçarem, a se dedicarem para alcançarem aquilo que elas dizem, que querem, então muitas vezes elas estabelecem o alvo, elas dizem, eu quero isso para a minha vida, eu quero alcançar essa bênção, eu quero ter esse milagre, eu quero que essa fonte jorre, mas ela não está disposta a esperar, ela não está disposta a permanecer firme naquele objetivo, naquele propósito, até o fim, até que de fato aquilo aconteça na vida dela, e às vezes ela desiste, ela se frustra, talvez seja o caso de alguém aqui, querido, você quer mudar isso na sua vida? Quantos querem as fontes de Deus jorrando na tua vida? Então lute por isso querido, lute, porque os inimigos, eu te mostrei, que os inimigos eles se levantam para impedir, eles se levantam para bloquear você, para entulhar o poço que já está aberto na tua vida, de repente você está alegre, porque tem um poço jorrando aí na tua vida, mas você está acomodado, e o inimigo vem, e você está despercebido, e ele entulha aquele poço, não, você vai guardar o poço que está aberto, e você vai buscar abrir novos poços de Deus, para a tua vida, em nome de Jesus, as fontes de Deus, diga comigo, as fontes de Deus, são para a minha vida, me pertencem, são herança de Deus, para a minha vida, em nome de Jesus, e eu vou batalhar por elas, diga aí, eu vou batalhar por elas, no nome de Jesus, amém? Graças a Deus, amém, eu desejo que a palavra de hoje tenha abençoado a sua vida, a gente sempre prega a palavra de Deus, na esperança que o Espírito Santo nos use, porque em nós mesmos, embora eu seja um pregador da palavra, conheça a Bíblia, estude a Bíblia, em nós mesmos, nós somos carentes e necessitados, nós somos seres humanos limitados, mas quando nós pregamos, nós entendemos que o Espírito Santo, Ele nos usa, Ele fala através da nossa boca, Ele usa a nossa mente, Ele usa o nosso coração, e aí, nós nos tornamos meros agentes ou vasos, que Deus usa para a glória dEle, e meu querido, minha querida, o meu desejo é que Deus possa ter me usado para abençoar a sua vida, através dessa mensagem que você recebeu aí, no nosso programa de hoje. E eu quero chamar você para o momento da fé, o momento do milagre, eu quero dizer para você que Deus é Deus de milagres, que Deus está vivo, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus não muda, Deus é todo poderoso, o poder dEle não diminui, Deus não passa por crises, Deus não tem isso no reino de Deus, não existe isso em Deus, Deus é todo poderoso sempre, onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é todo poderoso, Ele sabe tudo, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua angústia, Ele sabe do seu sofrimento, você pode perguntar, mas bispo, por que então que Deus não age na minha vida? Deixa eu falar, Deus não se move pela necessidade do mundo, Deus se move através da fé, daquelas pessoas que, mesmo estando passando dificuldades, elas não desistem de buscar a Deus, de acreditar em Deus, e elas dizem, Deus, eu estou passando dificuldade agora, mas eu acredito no Senhor, me ajuda, as minhas fontes estão em Ti, me socorre, libera a Tua bênção na minha vida, libera a Tua bênção na minha casa. Então, querido, eu quero te dizer que quando você grita por socorro, quando você ora e busca a Deus, quando você vem na igreja, traz a sua família, traz o seu filho, traz a sua filha, vem com o seu cônjuge, para buscar a Deus em família, isso move o coração de Deus, isso agrada o coração de Deus, porque nós fomos criados para isso. Então, eu quero chamar você para o nosso momento de oração, vamos falar com Deus? Eu te convido para que juntos possamos falar com Deus, vamos orar por nós, vamos orar por nossa nação, vamos orar por dias melhores, vamos orar que Deus abençoe a nossa presidente, vamos orar que Deus abençoe os políticos, você pode dizer assim, mas eu não concordo com essa gente, esse povo é um povo difícil, não precisa concordar, precisa orar, vamos orar e pedir que Deus ajude eles, que Deus mude as circunstâncias, e aí isso vai ser bem só para nós mesmos. Vamos orar? É momento de oração. Meu Deus e Pai, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é neste nome que nós oramos agora, eu me uno a todas as pessoas que estão orando, em favor da nossa nação, em favor das cidades, em favor Senhor dos estados, em favor dos governantes de um modo geral em todas as esferas, que o Senhor possa abençoá-los Senhor, porque as decisões que eles tomam, as leis que são feitas, elas afetam a todos nós, e ao Deus acima de tudo, o Senhor é quem governa as nossas vidas, o Senhor é Deus, o Senhor está acima de todos os homens, o Senhor está acima de todo o governo humano, instituído em qualquer nação, e não é diferente da nossa nação, abençoa o Brasil, ajuda os nossos governantes, ajuda os nossos políticos Senhor, em qualquer cargo, em qualquer esfera, e meu Deus eu te peço pela família brasileira, eu te peço pelo, meu Deus, por cada vida, meu Deus, cada homem e cada mulher, meu Deus, aqui na nossa cidade, em toda a nossa nação, meu Deus, este filho, meu Deus que clama, esta filha, este homem, esta mulher que está buscando um socorro para a sua vida, que necessita de um toque de Deus, que está perdendo a esperança, que está perdendo a fé, meu Deus, não deixa, não deixa a senhora a fé diminuir neste coração, meu Deus, atrai este coração, eu oro que o avivamento do Senhor venha, venha sobre a cidade de Uberlândia, venha sobre cada cidade da nação brasileira, meu Deus, muda a sorte do povo brasileiro, desperta o povo brasileiro, para se voltar para o Senhor, para a Tua Palavra, o Senhor tem todas as fontes que nós necessitamos, meu Deus, libera os Teus milagres, libera a Tua bênção, sobre aquele que necessita, sobre aquele que precisa, aquele que clama, aquele que coloca diante de Ti, Senhor, uma necessidade, nesse instante, Tu vês, meu Deus, e eu te peço, atende, atende agora, Senhor, com Teu poder, envia Teu anjo, em nome de Jesus, nós já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, que bênção, que bom, como é bom a gente orar, a oração, ela traz fé, ela traz alívio para o nosso coração, e eu quero terminar dizendo para você, olha, todas as fontes de Deus estão disponíveis para você, venha buscá-las aqui, venha conhecê-las aqui na Casa de Deus. Quero me despedir, deixando um grande abraço para você, para você de Uberlândia, fica o meu convite para você participar conosco, você de outras cidades, que Deus te abençoe, que você possa procurar uma Sara Nossa Terra aí perto de você, ou uma igreja cristã que serve a Deus de verdade, para você congregar e receber de Deus. Fique com Deus, até o próximo programa, ou até aqui na nossa igreja. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho